A Europa no Minuto. Europa Direto dos Açores. A Comissão Europeia lançou recentemente uma consulta específica para recolher informações sobre os desenvolvimentos relacionados com o Estado de Direito em todos os Estados-membros em preparação do relatório de 2024 sobre o Estado de Direito. A consulta destina-se às associações judiciais, à sociedade civil, às organizações não-governamentais, organizações internacionais e às agências da União Europeia, bem como a outras partes interessadas. As informações recebidas ajudarão a Comissão a avaliar a evolução da situação do Estado de Direito nos Estados-membros desde a última publicação do relatório em julho deste ano. A consulta está disponível em linha no sítio web da Comissão Europeia até 15 de janeiro de 2024. Mais informações sobre esta e outras notícias no nosso sítio web em europedirete-acores.pt e nas nossas páginas nas redes sociais. Duvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011